Olá, meu nome é Bruna, eu sou psicóloga escolar na Rede Municipal de Ensino da cidade de Inaiatuba. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês um projeto que nós psicólogos escolares desenvolvemos aqui no município com as equipes gestoras das escolas. Estão compondo aí o professor coordenador e o professor gestor. Os encontros aconteceram na plataforma do Google Meet. Fizemos três encontros até o momento. E cada encontro tinha duração de mais ou menos duas horas. E cerca de dez pessoas em cada um dos grupos que a gente propôs, para não ficar muita gente, para todo mundo ter espaço de fala. Até porque o projeto objetivava o acolhimento e a escuta das equipes das escolas nesse momento de afastamento social. Mas não só também de acolhimento, como também de reflexão, de planejamento. O primeiro dos encontros que desenvolvemos com as equipes teve o tema do autocuidado. Nesse encontro, cada um pode compartilhar as estratégias que vem utilizando para se cuidar na pandemia, o que tem funcionado, qual a importância do autocuidado, em que momento da vida o autocuidado passou a ser importante para a pessoa. Já no segundo encontro, nós propusemos uma construção coletiva. Ou seja, uma construção de todas as equipes das escolas, de todas as escolas do município, da rede municipal. Um plano estratégico de atenção psicossocial no espaço escolar. Porque já antecipando possíveis situações de bastante sofrimento, situações estressoras que são previstas para o retorno das aulas, nós pensamos em pensar junto às escolas um plano, um planejamento de ações concretas. Como é que a gente pode minimizar alguns danos, como é que a gente pode tomar algumas medidas preventivas, visando o acolhimento das equipes, dos professores, dos alunos, das famílias, propiciando, então, um espaço acolhedor. E o terceiro encontro tratou da relação da escola com o seu território. As escolas analisavam os dispositivos, os equipamentos dentro do seu território, apontando as fragilidades e as potências. Então, com isso, a gente visava o fortalecimento da rede de apoio, que será muito necessária nesse retorno. Já que a complexidade dos casos ou mesmo da situação é bastante importante. Então, esse foi o Café com Carinho que desenvolvemos aqui no município de Indaiatuba.